Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos de tour e também de atualização de uma plantinha que é complicada, mas gente do céu, ela é maravilhosa. Mas aí eu vou passeando aqui por esse banco mostrando as plantinhas, principalmente pra quem pediu, mostra as plantinhas bem de pertinho. Então, atendendo a pedido de vocês, vou mostrar as plantinhas bem de pertinho. Aqui, gente, eu tô insistindo, volta e meia, colocando uma Milky Way aqui e todas elas estão melando. Ah, dá nada! Eu acho que eu vou ter que enraizar pra depois plantar aqui, porque todas elas que eu tô colocando aqui nesse cantinho, tá melando. Não sei o que que tá acontecendo aqui. Aqui ainda tem uma que tá bem firme, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho, bem de pertinho. Tô falando igual o Cebolinha. Aí aqui eu tenho Nixana. Esse arranjo aqui eu refiz. Tinha elas em vasinhos pequenininhos e algumas estavam em berço, tipo essas aqui pequenininhas. Aqui, ó, essas aqui são mudinhas da Falsa Núbia. Eu gosto sempre de tá fazendo mudinha, porque vai que a planta mãe morre, né? E aí é sempre bom você tá fazendo mudinha. Eu não lembro se foi do caule, se foi de folha. Eu acho que foi de caule, porque eu não tô fazendo muito berço. Porém, quando eu fiz um vídeo aí mostrando pra vocês como eu fazia os meus berços de folhinha, eu acabei me empolgando e fiz outros vários aqui que eu vou mostrar pra vocês nesse tour. Aqui eu tenho outro vaso de craige, que olha que lindeza, gente, que tá ficando esse craige. Tá bem sentidinho ainda, mas dá pra perceber aqui, ó, já uma nova brotação. Tá muito lindo. Aqui eu tenho uma crássula, que agora eu não tô lembrado o nome. E aqui eu tenho a Dark Vader, que é uma planta muito, muito linda, fácil de cultivo. Muito fofa. Se você respeitar o modo de cultivo das suculentas, dando muito sol, mais de 4 horas de sol, dando um substrato bem drenável, fazendo drenagem embaixo, assim, na parte de baixo do vaso. E também, algumas espécies, elas não crescem muito e você plantar em vasos pequenos, claro, vai multiplicar a quantidade de vaso no seu cantinho. Mas vale super a pena você plantar, às vezes, espécies que não crescem muito em vasinhos pequenos. Aí é sucesso na certa, tá bom? Aqui eu tenho uma Órion, que essa daqui foi a que eu podei, mostrei pra vocês que ela estava com ácaro. E fiz a poda, coloquei aqui, tá sendo cultivada aqui. Toma sol da parte da manhã. Aqui eu tenho uma Neon Breakers, que ela deu apodrecimento de caule. Aí eu fiz a poda dela. Fiz a poda também das hastes florais. E eu tenho até que fazer a limpeza dessas folhinhas secas, mas ainda tem algumas que estão firmes, ó. Não dá pra, ó, pra ficar puxando as folhas secas ainda tão firmes. Está com mudas e também com coxonilha e formiga aqui, ó. Então, as chavianas são plantinhas danadas. Eu cheguei a ver uma chaviana aqui da carúncula. Gente, do céu! Tá surgindo cada planta, né? Que deixa a gente mais ainda apaixonada e com vontade de ter. Mas a chaviana, olha, as chavianas são danadas. Será que essa aqui surgiu agora que eu vi com carúncula, será que ela é fácil de cultivo? Ou é melindrosa como as outras? Porque essa daqui tá sendo melindrosa. Porque deu apodrecimento de caule no comecinho do outono. Fiz a poda. Aí ela não tá bem enraizada. Ela soltou umas raizinhas, mas tá assim, mais pra lá do que pra cá, sabe? Então, é bem chatinha. Tô revendo o cultivo dessas meninas. Aí, deixa eu mostrar esse vasinho aqui que tá muito lindo. Esse daqui é do... Deixa eu ver aqui. Pachyphilum blue bean. Se eu não me engano é graptopetallum também. Se eu não me engano é graptopetallum. Epi... Ai, Jesus! Deixa eu ler aqui. Pachyphilum blue bean. Tem esse monte de nome pra essa plantinha super delicada. Que tá bem bonitinha, ó. Com as pontinhas rosas. Tá muito fofa. E aqui, atualizando. Essa daqui é aquela rubra que estava com nematóides. Que eu fiz a poda das raízes e mostrei pra vocês aqui no canal. E aí, eu fiz a poda, replantei. Mostrei pra vocês o replante também. Tem o replante dessa menina linda aqui. E ela tava variegata e ela voltou a variegatar, ó. O substrato antigo que ela tava, eu joguei tudo fora e coloquei substrato novo. E mesmo assim, ó, ela ainda está com a variegação. Olha só que coisa mais linda, mais fofa do mundo. Ah, e pra quem tiver com saudade do Max e do Luke, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar eles pra vocês, tá bom? Aqui, aquele vasinho que eu já mostrei pra vocês, com sedo confuso, com o cuspidato. Aqui tem uma salada aqui, de plantinhas. Olha só essa crássula, como ela se multiplica. Eu tô passando a faca em várias crássulas aqui pra multiplicar. E pra também ir enchendo os meus vazinhos, quando fica assim com esses buraquinhos. Aí eu vou colocando as crássulas em tudo quanto é lugar que eu tô vendo aqui, que eu posso colocar elas. Aqui é uma, se eu não me engano, uma híbrida. Não sei de quem com quem. Aqui é topsy turve. Tava bem feinho esse vazinho aqui. Aí, ela, essas, esse vazinho aqui tava cultivado ao ar livre. E eu quis testar pra ver como que ficava a lilacina. E essa lilacina aqui começou a melar as folhas externas. Começou a ficar bem feia. Até vocês podem perceber que ela está, ó, até torta. Também tá contribuindo pra ela ficar torta, porque a luz tá vindo de cá, né? Porém, ela tá bastante torta também, porque essas folhas aqui, onde eu tô apontando com o dedo, é, da parte de fora, acabou melando bastante. Não chegou a morrer, mas também ficou, assim, horrorosa, gente, horrorosa. Aqui eu tenho um caule de uma equeveria, que é a híbrida da gila, que eu já mostrei pra vocês. E eu tô deixando ela assim, ó, pra que, pra que fique numa arvoreta bem lindona. Olha só, que bonitona. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Quando a plantinha fica um pouquinho mais escondidinha, ela começa a dar coxonilha, ó. E apesar que aqui tá batendo sol. Hoje tá nubladinho, começou o dia meio nubladinho. Mas, é, acaba dando coxonilha. Olha só. Então, dê bastante sol. Porém, às vezes, não é garantia de que você não vai se incomodar com as coxonilhas. Acaba aparecendo, sim. Da mesma forma, pelo menos aqui, mesmo dando bastante sol, acaba, sim, é, dando coxonilha. Volta e meia, tem que estar sempre fazendo aquela passeada no meio das plantinhas aqui. Tem que tá dando uma olhadinha. Aqui eu tenho uma perle que também tá com uma coxonilha aqui, ó. Tá vendo? Então, é normal mesmo no inverno, meu, mas essa daqui é bem da gorducha, ó. Olha aqui, que gorducha. Olha que lindeza que tá a calanchoe tomentosa. Tá numa coloração bem bonita. Aqui eu fiz o replante das minhas secundas, aquelas bem normalzinhas. Até tenho que fazer a rega, ela tá, ó, murchinha. É uma plantinha, assim, que tá me incomodando. Me incomodou bastante no verão, perdi várias delas. Aqui em cima eu coloquei esse vazinho que eu já tinha mostrado pra vocês. Esse aqui foi jardinagem. Isso daqui é substrato que eu vou reaproveitar e acabei fazendo berço. Coloquei várias folhinhas aqui, ó, que brotaram tudo no outono. Olha só, muita, muita plantinha aqui brotou no outono. Deixa eu mostrar pra vocês essa folha aqui, ó. Olha só que coisa mais interessante que aconteceu aqui. Deixa eu colocá-la de volta aqui. Ela não tem raiz, aí ela deu essa mutação aqui. Espero que ela ainda nasça uma mudinha aqui, porque essa plantinha aqui, eu só tenho uma plantinha na coleção e a folha foi tirada de haste floral. Eu vou deixar o nome agora na tela de qual é a plantinha, que agora eu não tô lembrada. Ó, aqui são um dos berços que a gente fez naquele dia, num dos últimos vídeos. Só que aí eu me empolguei e acabei fazendo três. Só que eu não lembro qual exatamente que eu acabei fazendo com vocês. Aqui, ó, é a folha da Calanquiorgialis, que eu tenho lá, ó. Olha lá como a minha tá grandona. Ó a coxonilha aqui no meu dedo. E aí eu cortei a folha no meio da muda. Olha ali, ó. Aqui, ó, deu muda também. Opa! Olha ali que bonitinho. E aqui as folhinhas do Cédum, Joyce e Tuluque, que também brotaram todas. Vamos ver se elas vão chegar à vida adulta, né? E a folha da Calanquiorgialis, colocando a parte aqui, ó, que é coladinha no caule, destacando ela do caule, desse lado aqui, botando na terra, também dá muda. E também tem a mudinha aqui de, como é que é mesmo? Lovely Rose, que também é muito, muito fofinha. E aqui tem outras. Aqui tem o... A folhinha do Lenofilum Latum, que eu tirei praticamente, eu acho que quase todas as folhas do pezinho lá, porque a plantinha morre depois da floração. Dei uma adubada, mas ele não tá querendo ressurgir, não. Tá meio estranho lá. E também tem outras aqui, essa folhinha aqui, se eu não me engano, é da Bem Bades, que eu perdi a minha Bem Bades. Eu tô só com três rosetinhas bem miudinhas, aí eu aproveitei todas as folhinhas pra colocar aqui no berço. Ah, então, os meus bercinhos estão aqui já tomando sol, porque agora o solzinho do inverno é muito bom pra fazer adaptação nessas mudinhas bem pequenininhas, né? Então, aproveita esse solzinho pra fazer já a adaptação, pra já ir acostumando as suas plantinhas assim, pequenininhas, a tomarem sol. Aqui é o Adria Babalu, olha só, que bonitinhas. Tá meio escuro até, tomara que não esteja apodrecendo essas mudinhas. Deixa eu ver. Aparentemente está firme, não sei. Vamos ver, né, futuramente, se eu consigo fazer essas mudinhas chegarem à vida adulta. Aqui eu trouxe algumas plantinhas que não tá muito bonitinha, tá verde ainda. É, Joinville já foi bem mais gelada há uns 30 anos atrás, mas agora ela não tá fazendo muito frio, não. Espero que volte a ser igual antigamente, mas eu acho que isso nunca mais vai acontecer. O clima, dá pra perceber bastante como ele tá esquentando a cada ano, estações que eram pra estar bem frias, não estão. Aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, a Violet Queen, que ela tá assim, pernuda e eu vou deixar, não vou mexer, porque é uma planta que a planta mãe acabou morrendo, quando eu fiz a poda. Muito delicada, achei muito sensível e acabou melando. E aqui eu tenho uma paula, que aqui o centro, ela tá bem firminha, plantinha de supermercado. E chegamos na plantinha que eu quero dar atualização pra vocês, que é o Graptopetallum ametistinum. Gente do céu, essa planta é uma paixão. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha só, ele é todo cor de rosinha. No verão, eu pensei em fazer a poda dele, mas eu pensei, não. Vai ficar assim, porque ele fica com essa cara assim, né, de estiolado, mas eu não tô mais nem aí. Fica assim, mas pelo menos eu não perco a planta. Porque, como a primavera e o verão, principalmente verão, chove bastante, às vezes, quando não chove, o tempo fecha e aí fica nublado. Então, não dá bastante sol, assim, como as plantinhas precisariam. Deveria ter, assim, tipo os 30 dias direto de sol, mas muitas vezes isso não acontece e as plantinhas acabam estiolando. E muitas vezes também o que acontece é quando o sol vem, ele já vem forte mesmo, sabe? Sapecando tudo, queimando tudo. Então, eu uso as telas pra amortecer esse sol. Essa plantinha aqui, ela ficou o ano todinho, ela já tá há mais de um ano, um ano e três meses, mais ou menos, que eu coloquei nesse cantinho aqui e deixei, porque lá embaixo do Eternite Transparente eu quase perdi ela. A única muda, se eu não me engano, era essa grandona aqui. E agora, no inverno, ela multiplicou várias aqui, ó. Tá me dando uma baita de uma vontade de podar isso aqui, aproveitar essa época agora, né, que é fria, pra fazer a poda dela, mas eu tô, assim, relutando. Eu acho que eu não vou nem mexer nessa planta, só vou fazer novamente uma adubação, que eu já fiz uma adubação com ela, e acho que vou fazer uma outra. E também, outra coisa que eu fiz, foi tirar folhinhas pra fazer muda. Ela brota com facilidade, porém, pra chegar à vida adulta. Do tamanho dessa, é muito difícil, gente. Porque as plantinhas, as folhinhas agora, quando você tira pra colocar no berçário, elas brotam muito facilmente agora nessa época do ano. Porém, começa a esquentar, e aí as plantinhas ficam bem sentidas, e você tem que colocar as plantinhas num local que seja fresco, com sol, e o sol aqui, quando aparece, ele vem muito forte. Então, é uma planta, assim, hiper mega melindrosa, mas assim, é muito, muito linda, gente. Poderia estar mais cor-de-rosa, por causa do estresse e do frio, mas não está, porque, assim, na minha opinião, 18 graus não é tão frio pra mim. Poderia fazer mais. Em outras regiões aí, que são mais altas, na serra, acaba ficando mais frio. Então, eu já vi plantinhas de amigos, assim, maravilhosas, por causa do frio. E também, aí vocês vão me perguntar, por que que você não cultiva essa plantinha bem no sereno, pra tomar aquele sereno? Por quê? Porque se chover, ela mela. Ela é o mesmo, a mesma coisa que o Sedum Kraige. O Sedum Kraige também é uma planta hiper mega melindrosa, que não suporta a chuva. Aí, você vai me dizer, ah, mas eu tenho Kraige ao sol e chuva. Ah, mas eu imagino que o lugar onde você mora, não chove tanto quanto aqui. Porque se for igual aqui, aqui não dá certo. Nem o Kraige e nem esse aqui, que é o Graptopetallum, aqui. Ametistino. Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Fazer um tour mostrando essas plantinhas maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. E agora, chegou a hora do focinho do like, né? Hã? Do pessoal matar saudade, né? Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.